A arte de escrever bem desta semana traz o aluno Guilherme Oliveira do sétimo ano para representar a escola. Por que maltratar seu animal? Violência contra animal. Por que maltratar um bichinho? É só um animalzinho. Por que desconta a raiva no animal? Quem faz isso é um ser irracional. Ele deveria ser seu companheiro, seu amigo, um aventureiro. Mesmo quando ele o maltrata, ele ainda continua sendo seu camarada. Então por que ainda existe o maltrato? E os animais silvestres? Por que os captura? Matar elefante para retirar o marfim? Matar onça para pendurar sua cabeça? E você, ainda acha isso uma beleza? Guilherme falou sobre o tema e a inspiração de sua redação. Para ele, o pior tipo de violência é contra os animais silvestres. Eu escrevi sobre o maltrato dos animais porque eu não suporto ver animais sofrendo. O meu cachorro, quando minha mãe batia nele, eu entrava na frente. Aí eu fui ver num jornal cachorro, gato, apanhando essas coisas, aí eu... Chega. Aí eu tive essa ideia de escrever os animais silvestres. Porque eles ficam lá nas suas matas, quietos, e a gente vai lá caçar eles. Isso não tem lógica. E outra, o homem vai demolindo tudo para construir cidade e não sobra lugar para eles. A professora Natália Soller falou sobre a proposta da redação, o que se destacou no texto de Guilherme e o que é necessário para escrever bem. A proposta da redação surgiu a partir do cotidiano, coisas que acontecem no nosso dia a dia, não precisa ir muito longe, né? O tema da violência. E eu quis explorar também não só a violência física, mas contra os idosos, aos animais, às mulheres e tudo mais. A criticidade. E foi muito diferente, porque como eu comentei com eles, a violência, ela se estende a vários tipos, né? E o legal dele foi ter falado não só a violência animal com cachorro, com gato, mas também aos animais silvestres ler. Com certeza, leitura. Leitura amplia nosso conhecimento, né? Torna uma sociedade informada e muito mais crítica. E o legal dele foi ter falado não só a violência animal com cachorro, mas também aos animais silvestres ler.